E conforme prometido, cá estou eu para falar a respeito do general Melancia, não só um general, mas toda a corporação de Melancias. Mourão fez um pronunciamento no último dia do ano, lacrou e se ferrou porque sim, ele tentou queimar Jair Bolsonaro. Provarei isso no vídeo de hoje. Aliás, eu não provarei somente isso, provarei que os militares usaram as pessoas que estavam se manifestando dignamente na frente dos quartéis como moeda de troca. E isso é realmente deplorável. Utilizar a boa fé das pessoas para obter cargos e vantagens é algo que precisa ser exposto. O brasileiro, melhor, o movimento conservador no Brasil precisa entender de que lado eles estão. Então, se você já gostou da pauta de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo que é bem importante mesmo. Dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta melancia de hoje. Vamos começar aqui pelo fatídico pronunciamento do Mourão. Eu peguei a transcrição que está lá no Poder 360. Não lerei tudo, apenas os trechos que nos interessam. Esse daqui diz muita coisa. Dirijo-me agora aos apoiadores do nosso governo, aqueles que credibilizaram nosso trabalho por meio do voto consignado a nossas propostas, sobretudo nas últimas eleições. Muito obrigada por ter o voto. A gente votou no Bolsonaro, não foi em ti, mas tudo bem. Desejo concitá-los a lutar pela preservação da democracia, dos nossos valores, do Estado de Direito aqui no Brasil. A gente tem um Estado de Direito maravilhoso, lindíssimo, né, Mourão? É até emocionante. Estado de Direito à consolidação de uma economia liberal com o PT. Nossa, a gente está vendo aí como está sendo liberal a economia. Forte, autônoma, pragmática, blá, blá, blá. Mas o que importa é essa parte aqui, ó. E que, nos últimos tempos, foi tão vilipendiada e sabotada por representantes dos três poderes. O judiciário, a gente sabe. O legislativo, a gente sabe. Mas no executivo, eu não entendi. O Bolsonaro, o vilipendiou, a economia ficou um negócio meio confuso. Fica mais claro aqui, ó. Ele fala sobre lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social. Bom, eu nunca apoiei esse negócio aí de garantia da lei da ordem, intervenção militar, essa coisa toda. Sempre falei a opinião que eu tenho a respeito dos militares, mas eu sempre fui massacrada. Afinal de contas, nós deveríamos confiar nos nossos salvadores. E só aqui entre nós, tá? Os militares, eles nunca foram de direita, tá? Nem na época lá de 64. Dá uma pesquisada e vê o que esse regime fez com a principal liderança do país na época, que é o Carlos Lacerda. Mas aqui, ele tá falando, sim, sobre o silêncio do Bolsonaro. Vocês não lembram de quando teve um videozinho que viralizou aí na internet que ele chega pro Bolsonaro e diz vai lá, fala com o teu povo, joga real pra eles, né? Era sobre isso aqui que ele tava falando, meus amigos. E é tão verdade que o Bolsonaro, o Mourão estava se referindo ao Bolsonaro que o Carlos Bolsonaro, algumas horas depois... Eu não preciso explicar aqui, né? O Carlos Bolsonaro, eu acredito até que é o filho mais próximo do Bolsonaro, pelo que a gente vê pelas redes sociais. E ele posta o seguinte, nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um bosta. Eu falei durante as eleições que ele já se manifestou favoravelmente aquele negócio de tirar o bebê da barriga da mulher, apoiou o negócio de desarmamento lá na Venezuela, o Bolsonaro teve que fazer live porque ele falou besteira sobre o conflito que tá acontecendo lá entre o Rússia e a Ucrânia, e todas essas coisas mostram que desde o primeiro dia o Mourão nunca esteve ao lado de Bolsonaro, nunca esteve ao lado das pautas conservadoras, mas aí vocês devem estar se perguntando por que então que ele apoiou o Mourão pro Senado? É política, meus queridos. Muitas vezes o político tem que fazer algumas alianças, apoia um senador aqui, o outro nome que ele indica lá, e fazem essas trocas. Então ele não poderia se pronunciar publicamente contra a candidatura do Mourão, em primeiro lugar porque realmente não tinha grande coisa pra eleger aqui no Rio Grande do Sul, em segundo lugar porque foi um acordo entre os partidos, e agora a gente vai ter que aguentar esse melancia lá por oito anos. Mas vamos aqui a melhor parte do vídeo. Essa thread aqui, que eu fiz lá no Twitter, no dia 4 de dezembro, dia 4 de dezembro, porque o bom é que eu sou coerente, tá todo salvo aqui o meu conteúdo, e eu sempre fui muito realista com as pessoas. Eu falei, depois do anúncio do nome do Vitorioso, não tem mais voltar atrás. Não tem mais voltar atrás, não tem mais questionamento, é isso e a gente tem que lidar com isso. Se a gente concorda ou não, o que aconteceu, certas coisas eu nem posso comentar aqui na internet, vocês sabem, mas o fato é que eu sempre soube que as frouxas armadas estavam contra o povo, estavam contra o povo, e usaram o povo como moeda de troca. Se liga nisso aqui. Eu não tenho informações privilegiadas, e nem fico fazendo tic-tac, mas eu tenho cérebro e leio um pouco. Já que alguns insistem em negar a realidade, eu vou organizar toda a linha do tempo para provar que as forças armadas entregaram a cabeça de Bolsonaro e mandaram uma banana para o povo. Vamos começar do início. Vejam o comportamento de Mourão logo após a divulgação do resultado do segundo turno. Ele parecia bem conformado com a derrota, não acham? Mas, do nada, o seu comportamento mudou. E agora vamos analisar aqui. No dia 2 de novembro, logo depois do anúncio, ele posta o seguinte, Como dizia Churchill, na derrota, temos que ter altivez e sermos desafiadores. Grande abraço, general Melancião. E aí, se a gente for observar o engajamento dessa postagem, a gente vai ver ali que na hora que eu fiz esse print, ela tinha 8 mil curtidas. Não deu muito mais curtidas porque o povo não gosta muito dessa declaração, vocês sabem todo o contexto. Vamos adiante. Apenas cinco dias depois, cinco dias, de ter postado toda a sua conformidade, eis que surge um Mourão mais audacioso. Olha aí que belezinha. Falando em questionamento democrático, blá, 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 ele conseguiu um engajamento que jamais sonhou ter. Era a última balachita do pacote. E aí, no dia 8 de novembro, ele posta. Os patriotas resistem com coragem face ao ódio que faz com que a censura seja usada como arma covarde para buscar ameaçar o livre debate e os questionamentos democráticos. Mudou. Algo mudou. Inclusive o engajamento. 85 mil likes. Será que ele estava gostando disso? De fazer ou falar o que o povo quer ouvir? Será, gente? Mas o que teria acontecido com o nosso paquito das Forças Armadas? O que teria feito ele mudar de posição assim tão rapidamente? Casualmente, nessa época, o nome que circulava nos corredores para assumir a pasta da defesa era Nelson Jobim. Esse era o número 1 na lista dos petistas. E aqui eu trago o artigo da Veja para comprovar aquilo que eu estou falando. O artigo do dia 4 de novembro. Logo depois, provavelmente, do Mourão ter feito a postagenzinha dele, começam a aventar o nome de Nelson Jobim para o Ministério da Defesa. Enquanto o nome de Jobim corria a boca pequena no meio dos camaradas, Mourão estava numa valentia que só era esporro para todo lado. Sobrou até para os iluministros. O homem estava mais agitado que lambari na sanga. Aí aqui tem os posts, né? Vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação do Pacto Federativo. Ah, meu Deus, eu estou revoltada. Ah, volta aqui. 118 mil curtidas. O engajamento. Tem gente que fala qualquer coisa só para ganhar um like, né? Aqui, vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada. Era uma polêmica justificada. Eu nem vou ler tudo isso aqui porque o Departamento Jurídico me proíbe, mas 87 mil curtidas. O general estava fazendo sucesso nas redes sociais e eu estava apanhando mais do que cachorro sarnento por avisar o que ia acontecer e que, de fato, aconteceu. Não porque eu tenho bola de cristal, é só porque realmente eu leio um pouco e sou observadora. Mas, então, eis que, no dia 2 de dezembro, ele surge mais calminho falando em novo governo, falando que Lula tinha que governar. Afinal de contas, ele estava pensando no bem do povo. É uma pessoa, né, muito bondosa. Uma intervenção traria terríveis consequências praticamente a Madre Tereza de Calcutá da Banânia. E aqui, ó, fala sobre o futuro governo deseja aumentar, blá, 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 blá. E ele foi a um podcast e falou Lula foi eleito e tem que governar. Quando eu postei isso nas minhas redes sociais, meus amigos, o que teve de gente me xingando, falando que eu estava mentindo, que eu era uma esquerdista, que eu era uma infiltrada, que eu estava inventando, eu postei, eu tive que postar o link do podcast, ele falando, e mesmo assim as pessoas se recusavam a acreditar na realidade que estava bem diante dos olhos delas. Teve muita gente esperneando e dizendo que era uma declaração antiga, que eu estava dividindo a direita, que eu acompanho o canal, mas temos, já está acostumado, né? Desde a época em que Joyce Hasselman estava no pingo nos is, eu estou dividindo a direita. Mas aí, está aí o link, né? Agora, vejam que interessante. Havia boatos de que as Forças Armadas estariam negociando com o PT. Sim, as Forças Armadas negociam com o PT. Aceita que dói menos. um outro nome que fosse mais agradável para a turminha da casena. Afinal de contas, quem não gostaria de manter as suas mordomias? Quanto é o salário de um desses generais? Quanto eles recebem? Vocês acham, meus queridos, que eles querem perder o sossego e este salário maravilhoso? É claro que não, claro que não. E aqui trago matéria da UOL, o Ministério da Defesa não está definido e o Jobim aguardava ali a posição do Lula. Até já tinha dito, não, se o Lula me chamar, eu vou aceitar, blá, 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 blá. Então, casualmente, casualmente, no dia 29 de novembro, José Múcio aceita o convite para assumir o Ministério da Defesa. Alguns diazinhos antes da mudança do Morão, mas é tudo casualidade, tá? Será que foi por isso que três dias depois o Morão mudou de tom? O que que você... Fala pra mim aqui nos comentários. Vocês acham que tem uma coisa a ver com a outra? Ex-presidente do TCU aceita o convite para o Ministério da Defesa. Não apenas o senador melancia, como os chefes das três Forças Armadas gostaram muito do aceno. E agora vem a cereja do bolo. Aí aqui tem as matérias, porque eu trago as matérias para comprovar e mesmo assim falam que eu estou mentindo, né? Morão elogiando, os militares elogiando, achando lindo, maravilhoso. Qual seria a moeda de troca? Por quê? A gente acompanhou aqui que o PT queria o Nelson Jobim e de repente botou o Múcio e os militares gostaram. Alguma negociação teve aí, né? A não ser que você seja um idiota completo. É uma dedução fácil de fazer essa. Não precisa ser gênio. O que que foi negociado a ponto do Lula dar as costas para os companheiros e acatar a sugestão dos miliquinhos? É, é estranho, né? O que será que eles utilizaram? Aí tem aqui a matéria da UOL, ó. Lula ignora a pressão interna. Então, havia a pressão dos companheiros. Eles queriam o Jobim lá no Ministério da Defesa. acertou quem disse que a moeda de troca foram os patriotas que bravamente lutam há mais de 30 dias e que ficaram mais de 60, né? Em frente aos quartéis. É um argumento bem persuasivo. Uma multidão que faz o maior protesto da história do Brasil. Vocês não acham? Pensa bem, né? Aquela multidão na frente dos quartéis, todo mundo dizendo que estava apoiando as Forças Armadas, é muito mais tranquilo para o pessoal lá da alta cúpula dos militares chegar para os petistas e dizer assim, ó, tá vendo todo esse povo aqui? Eles me apoiam, vocês querem assumir, então vocês têm que me dar isso, vocês têm que me dar aquilo, vocês têm que me dar aquilo outro, porque senão pode acontecer alguma coisa aí, né? Algum problema no meio do caminho. Se a galera tivesse saído da frente do quartel e ido para o Congresso pacificamente, pacificamente, lembrando que, de novo, Xande é pacífico, tá sentadinho lá na grama sem fazer tumulto porque isso é coisa de esquerdismo. Se a galera tivesse feito isso, teria tirado o poder dos militares, né? Porque aí o pessoal ia estar lá pressionando o Congresso, lá na frente dos militares, não teriam tanto poder de barganha. Então, assim, me faz pensar que talvez alguns militares tenham vazado aí informações para a galera fazer a live do Tic Tac. Eu tenho aquela informação exclusiva, né? Informação que vai acontecer, que não vai acontecer. É a lei e a ordem, é agora, vem o Pix. E aí manteve o pessoal lá até o último dia. Que gente nojenta, senhorinhas, debaixo de chuva e de sol para conseguir carguinhos. E aí o pessoal me pergunta, mas Paula, e as movimentações de tanques e tudo mais? Isso é normal, tá, gente? É que vocês não ficam na frente do quartel, mas eles fazem treinamentos, as máquinas vão para lá e para cá. Mas e Paula? E aquele monte de coisas no Diário Oficial da União, de novo, meus queridos amigos? É normal no período antes dos recessos, ali em julho, dezembro, é normal ter trocas em toda a máquina pública. Vocês vão ver isso acontecer no ano, este ano aqui, de novo, no meio do ano e no final do ano. Observem, voltem aqui para me cobrar. Mas este ano realmente teve algumas mudanças um pouco diferentes e que tem analista por aí que faz análise, sabe tudo de análise, mas não sabe responder essa pergunta. Eu que sou meio burrinha, mas eu já trabalhei nesse setor e, de novo, eu leio um pouquinho, até deveria ler mais, mas eu leio um pouquinho. Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Foi negociação dos militares. Falaram, olha aqui, galera, a gente quer o múcio no Ministério da Defesa, a gente quer que tire isso aqui do GSI, que coloque para lá, a gente quer ter esse poder aqui, a gente quer aquele cargo ali e essas coisas têm que ser publicadas no Diário Oficial. Está respondida a pergunta de vocês sobre o Diário Oficial? Agora vocês acreditam em mim quando eu falo que as Forças Armadas não estavam ao lado do Bolsonaro? Então aqui no fim do vídeo eu vou dar uma boa notícia para vocês. Vou dar uma boa notícia. As Forças Armadas não estavam apoiando o Bolsonaro, isso está claro, né? Ah, mas não pode generalizar. Meus amigos, na alta cúpula das Forças Armadas só tem dois tipos de militares, tá? Os que são melancias e os que são covardes e se dobraram para os melancias. Ah, mas o pessoal, a galera, né, de baixo, os praças, a galera de baixa patente, aí é outra história. Eu estou falando de quem comanda o negócio. Eu não fico brava quando dizem que professores são doutrinadores, porque eu sei, eu via na sala dos professores. Então, não me vem com esse negócio que não pode generalizar. Tá? Na alta cúpula só tem esses dois tipos de militares. Mas eles também não estão ao lado do PT, tanto que o PT teve que ceder, né? Eles estão naquelas nem esquerda nem direita, prudência e sofisticação. Então, assim, pelo menos no momento agora o PT não vai conseguir fazer campos de trabalho forçado, paredão, né, e prender todo mundo, tirar o mandato de todos os deputados, porque eles não têm também o apoio das Forças Armadas, tá? As Forças Armadas estão ali garantindo o que é delas, cuidando dos carguinhos deles, dos salários deles, dos dinheirinhos deles. E é isso, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido, porque entender o problema é o primeiro passo para que a gente encontre a solução. Quando você tem uma doença, você vai ao médico, faz um diagnóstico e ele te dá a medicação correta, certo? Então, o problema do Brasil é cultural. Vai demorar algum tempo para a gente resolver? Sim. Mas sabe quando é que nós vamos desistir? Nunca. E aqui no fim do vídeo eu quero te fazer um convite. Vocês sabem que a gente está vivendo os tempos meio sombrios, tem uns assuntos que não dá muito para comentar aqui no YouTube, então eu decidi fazer uma plataforma onde eu tenha mais liberdade de expressão para postar conteúdos exclusivos. Então, se você gosta do meu trabalho e quer ter acesso a esses conteúdos, venha fazer parte do Clube Marisa. O link está aqui na caixa de informações e também no primeiro comentário fixado. e o melhor de tudo é só R$ 9,90 por mês. Custa menos do que um lanche e você ajuda a manter aí a direita viva o movimento conservador respirando com pessoas que não ficam te enganando com falsas promessas de tic-tac e te vendendo ilusões. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. E aí